E continuando com a nossa série de entrevistas referente ao Outubro Rosa, hoje o nosso tema vai ser sobre o câncer de colo de útero. E pra falar sobre o assunto, eu convidei para estar participando aqui do programa Giro Cidade, mais uma vez, a doutora Juliana Visa Nunes, ela que é ginecologista e obstetra aqui no município de Ariquemes. Doutora Juliana, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado participar do programa Giro Cidade. Eu que agradeço, Gemima, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E já de início, já que o nosso assunto vai ser sobre o câncer do colo do útero, de início eu pergunto pra senhora, o que é o colo do útero? O colo do útero é a parte inferior do útero, eles estão conectados, né? Nessa foto aqui, eu até mostrei, peguei pra mostrar que seria o colo do útero, essa parte inferior aqui, né? Então eles estão conectados. Quando a gente menstrua, o sangue descama da parte do endométrio e sai pelo orifício do colo do útero, que é por onde a gente colhe o coleto preventivo. Sim. E com que regularidade, então, que deve-se visitar o ginecologista? Olha, o rastreio pelo protocolo do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, eles falam pra começar a coletar o preventivo a partir de 25 anos em mulheres sexualmente ativas. No consultório, geralmente não funciona bem assim. A gente acaba coletando quando essa menina já começa a ter relação sexual, depois de um período de um ano, ela já pode começar a fazer o preventivo dela. Mas pelo protocolo, é em mulheres com vida sexual ativa e com 25 anos ou mais. E qual a importância, doutora, de estar fazendo o exame do preventivo? O principal sentido do preventivo é o rastreio de câncer de colo no útero, que é uma doença que é muito prevalente ainda no nosso país, principalmente em países subdesenvolvidos. Em países desenvolvidos, ela já não é mais um problema, porque o diagnóstico é feito de maneira precoce e o tratamento é excelente. A partir do momento que a gente tem o resultado e ele sugere alguma lesão maligna, aí a gente vai dar início ao tratamento dependendo da idade dessa paciente. E tem que ser feito de quanto em quanto tempo? O preventivo? Isso. Uma vez por ano é o suficiente. E a mulher que faz o exame corretamente, ela vai ter aí uma eficácia melhor na sua saúde, já que ela vai estar prevenindo. Com certeza, porque é o que eu sempre falo no consultório. Qualquer lesão que a gente detecta no colo do útero em fase inicial, o prognóstico é excelente, é 100% de cura, que você consegue ressecar toda essa lesão. Agora, quando eu coletei um preventivo e depois de 5 anos eu estou voltando, talvez já não dê tempo de fazer muita coisa e precise fazer uma cirurgia mais agressiva. Sim. O câncer do colo do útero, ele pode ser diagnosticado através do preventivo. Sim, o câncer do colo do útero, a função do preventivo é essa. Às vezes as pessoas acham que é a questão de ver corrimento, mas não. Então, não necessariamente ele vai detectar, às vezes, um corrimento, a gente precisa fazer outros tipos de exame. Ele é para detectar a lesão pelo HPV, principalmente. Sim. E o câncer do colo do útero, ele é frequente nas mulheres? Ele é frequente em países subdesenvolvidos, né? Porque, assim, agora como começou a ter as vacinas, a gente vai perceber que daqui a alguns anos vai ser uma doença que não vai ser tão prevalente, porque você não vai desenvolver essas formas graves. Mas é uma doença muito prevalente na nossa população, principalmente na população de baixa renda, porque não tem acesso ao serviço de saúde para fazer a coleta desse preventivo. E quais os fatores de risco para a mulher que tem o câncer do colo do útero? O principal fator de risco são múltiplos parceiros, não usar preservativo, né? Assim, a maioria das vezes é mais isso, né? Se você tem relação com vários parceiros, use o preservativo que você está se protegendo. Não pense no parceiro, pense em você. E quais são os sintomas que a mulher deve ficar preocupada? Olha, os sintomas são muito complicados, porque na fase inicial não dá sintoma nenhum. Não dá dor, não dá nada. Quando você chega a ter um sintoma que seriam sangramentos ou uma dor importante, geralmente essa lesão já está em estágio avançado. E aí você pode ter sangramento vaginal, achando até que é menstruação, e na verdade já pode ser uma lesão muito grave no colo do útero. E como é feito o tratamento? O tratamento vai depender do estágio dessa doença. Se for o estágio inicial, que eu vou falar que é mais o que eu pego, porque quando o estágio é mais avançado, a gente já tem que encaminhar para um serviço de oncologia. Mas no estágio inicial, geralmente a gente vai fazer o CAF, que é você pega o colo do útero, que é muito parecido com mais ou menos assim a minha mão, e você tira uma borda com um aparelho que é um cautério. E essa parte ela já trata a lesão, resseca e cauteriza para evitar sangramento. E essa peça a gente manda para análise. Se na análise essa peça vier com as margens livres, ou seja, não ficou lesão para dentro, essa paciente vai começar a fazer um acompanhamento a cada seis meses, até ela negativar os exames dela, mas por pelo menos um período de dois anos, ela vai ficar sob vigilância de seis em seis meses. E se na peça vier falando que tem margem comprometida, ou seja, tem lesão dentro, a gente tem que fazer uma cirurgia grande, que aí são cirurgias de esterectomia total, às vezes tem que tirar o ovário, dependendo do estágio da doença, e essa mulher daí, a partir desse momento, ela não pode mais engravidar. Em estágios iniciais, não compromete a fertilidade. Sim. Doutora, a menstruação irregular, ela tem alguma relação com o câncer do colo do útero? Não tem relação. Menstruação irregular é uma coisa e câncer de colo de útero são coisas e tratamentos diferentes. Sim. E o câncer do colo do útero, ele tem cura? O câncer de colo do útero em estágios iniciais, ele tem cura sim. Uma coisa que eu acho que confunde muito é porque você tem os estágios no preventivo que você pega do NIC1, NIC2, NIC3. A classificação agora é NIC1, NIC2, NIC3, carcinoma in situ. O NIC1, ele é uma lesão que ela se resolve sozinha. Não precisa ter nenhuma intervenção agressiva, né? Porque ela, na maioria das vezes, você coleta o preventivo, depois de seis meses, seu organismo pode dar conta de resolver aquela lesão e você não passa por nenhum tipo de tratamento que vá te prejudicar. Daí, nos estágios 2 e 3, que a gente às vezes complementa com o exame, que seria coposcopia e biópsia, e dependendo do resultado, a gente partiria para o CAF, que é a cauterização que eu falei. Ok. Doutora, então, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, estamos aí no mês de outubro rosa, onde é propagada com força a campanha de prevenção contra o câncer de mama e também o câncer de colo de útero. Qual a mensagem que você deixa para as nossas telespectadoras? Bom, gente, olha, faça o preventivo, não tenha medo de fazer, assim como não tenha medo de fazer a mamografia. Em estágios iniciais, o tratamento, ele assim é excelente. O triste é quando a gente pega um estágio avançado, que você já não tem muito o que fazer. Isso é difícil para o médico, eu imagino para paciente que está recebendo essa notícia. Então, procure o médico que você se sinta segura, que você tenha confiança e faça seus exames anuais. A segunda coisa é usar preservativo. Às vezes a gente fica pensando muito no nosso parceiro, mas eu acho que a gente tem que pensar principalmente na gente, em nos proteger. Então, se você não tem um parceiro fixo, seria o ideal até usar com um parceiro fixo, mas se você não tem, gente, se proteja usando preservativo, que é a melhor coisa que você está fazendo pela sua saúde. Ok, doutora Juliana, muito obrigada então pela sua participação. Conversei com a doutora Juliana Visa Nunes, ela que é ginecologista e obstetra aqui na cidade de Ariquemes. Falamos um pouco sobre o câncer do colo do útero. Você pode estar revendo essa entrevista depois nas nossas redes sociais. Esse foi o nosso bate-papo de hoje.